Mais de 20 técnicos já foram oferecidos ao Flamengo desde que Jorge Jesus decidiu treinar o Benfica. E no vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar alguns desses nomes. Tem até treinador que já dirigiu a seleção alemã em Copa do Mundo. Pra completar informações sobre o Gustavo Gomes, o zagueiro paraguaio tá pedindo nas alturas pra continuar no Palmeiras. Tem informações também sobre o confronto entre Everson e Santos com a primeira decisão da justiça favorável ao Peixe e os efeitos de Calu, recém-contratado pelo Botafogo, no sócio torcedor. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir, sei que é chato pedir toda hora, mas é importante. Se está o vídeo até o fim, se curtir não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola e passe a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo participar do bolão do canal do Nicola. Mais pra frente também vou criar uma liga no Cartola, que vai ser exclusiva pra membros do canal. Ou seja, quem vira membro passa a ter uma série de vantagens. Pra virar é bem fácil, vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe qualquer dos planos e vai se dar certamente super bem. Bora começar o vídeo falando sobre os efeitos da chegada de Salomão Calou ao Botafogo. Ele foi anunciado no dia 9 de julho, ainda nem foi apresentado, mas já garantiu 3.500 novos sócios torcedores ao Botafogo. Na noite dessa terça-feira, o Botafogo anunciou ter pouco mais de 32 mil sócios adimplentes, recuperando o número que havia alcançado pouco antes da pandemia, ainda sob os efeitos da chegada do Ronda. Por conta da paralisação dos campeonatos e da falta de receita pra muita gente que perdeu dinheiro, o Botafogo registrou uma queda de mais ou menos 3.500 sócios, que já foram recuperados desde a chegada do Calou. E a escadinha, a gangorra do sócio torcedor do Botafogo, tem apontado pra cima nesse ano. Antes da chegada do Ronda, o Botafogo tinha 21 mil sócios torcedores adimplentes. Nos primeiros dias após o anúncio da chegada do japonês, já eram 26 mil, até o Botafogo bater os 32 mil pré-pandemia. A expectativa da diretoria é alcançar ainda nesse ano cerca de 50 mil sócios torcedores. Essa grana vai ser extremamente importante pra ajudar o Botafogo a colocar as contas em dia. Boa notícia pro torcedor Santista em meio da terça-feira absolutamente turbulenta pro presidente José Carlos Pérez. Houve uma decisão em primeira instância a favor do Santos no processo movido pelo goleiro Everson contra o Peixe. Você certamente já sabe que o Everson tentou a rescisão do contrato alegando 3 meses de salário em carteira com pagamentos bem inferiores ao que ele imaginava. Santos tem pago só 30% dos salários em carteira pros atletas, alegando problemas por conta da pandemia. O Everson também contesta o fato de não receber há 5 meses os direitos de imagem, além de ter atrasos no fundo de garantia. Santos conseguiu provar na justiça que o fundo de garantia está sendo recolhido em relação aos 5 meses de direitos de imagem. Isso não costuma motivar a rescisão do contrato. Tive acesso à decisão do juiz, uma decisão em apenas duas linhas, indeferindo o pedido do Everson. É óbvio que cabe recurso, o Everson deve tentar na justiça uma segunda decisão diferente, mas se acontecer dele perder novamente, vai se ver numa situação extremamente delicada, porque vai ficar sem clima pra ficar no Peixe, pelo menos em relação aos dirigentes, e vai ver impossibilitada a negociação com o Atlético Mineiro. O Everson foi à justiça, assim como o Sacha, pra ter a oportunidade de jogar com o Sampaoli. O Sampaoli virou ainda mais persona não grata pros dirigentes do Santos. Queria te falar também sobre a terça-feira do presidente José Carlos Pérez, com uma enorme pressão de torcedores organizados. A jovem, principal uniformizada do Santos, iniciou nessa terça-feira uma série de protestos pra obrigar o Pérez a renunciar. Foram protestos em São Paulo, na frente do CT, na casa do Pérez, na cidade de São Paulo, e o clima acabou ficando bem ruim, a ponto de o Pérez ter registrado, na noite dessa terça-feira, um boletim de ocorrência, tendo afirmado que foi ameaçado de morte. Conversei com uma pessoa do Comitê de Gestão do Santos antes de gravar esse vídeo, e essa pessoa assegurou que o Pérez não pensa em renunciar, apesar de toda a pressão. Quero te falar agora sobre o embrólio envolvendo o Palmeiras, e Gustavo Gomes conseguiu alguns detalhes extremamente importantes. Antes, quero dividir uma informação que foi divulgada pelo UOL, que o Palmeiras depositou nessa segunda-feira a grana referente a luvas que estavam atrasadas. O Palmeiras, preocupado com a possibilidade de o Gustavo Gomes ir pra justiça, se antecipou e fez esse depósito de luvas, prêmios pela assinatura do contrato que estavam pendentes desde o ano passado. Tudo que eu falar a partir de agora é informação minha apurada, com uma pessoa importante dentro do Palmeiras. Há um clima muito ruim entre o empresário do Gustavo Gomes e o Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras. O Anderson Barros não aceitou algumas das reivindicações do Gustavo Gomes, via seu empresário, e o empresário já afirmou que não negocia mais com o Palmeiras enquanto o Anderson Barros estiver conduzindo as negociações. Então, a menos que o presidente Maurício Galiotti tome a rédea dessa negociação, é bem provável que o Gustavo Gomes não jogue mais no Campeonato Paulista. Ele já ficou de fora dessas duas partidas finais da fase de grupos, exatamente porque não assinou um novo contrato. E, a partir da semana que vem, o Palmeiras terá de inscrevê-lo sob o risco de não ter o Gustavo Gomes para a reta final do Paulistão. E para você entender um pouco melhor do que está rolando, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Gustavo Gomes chega ao Palmeiras por um empréstimo com obrigação de compra. Para falar a verdade, ele já estava comprado desde o início, vindo do Milan, mas as duas partes, tanto o Palmeiras quanto o Milan, entenderam que seria melhor anunciar um empréstimo com algumas parcelas até que a compra fosse definitiva. E isso aconteceu agora no mês de julho. Entre Palmeiras e Milan tudo certo, falta assinatura do Gustavo Gomes para que esse novo contrato seja registrado e o Paraguai passa a ser indefinitivo para a CBF, jogador do Palmeiras. Só que o Gustavo Gomes disse que só vai assinar se tiver um belo aumento salarial. Já havia uma previsão de aumento no contrato, o Palmeiras ainda topou bancar um pouquinho mais do que estava combinado, mas a informação que vem do Palmeiras é de que o Gustavo Gomes quer receber um salário de jogador europeu no futebol brasileiro. O Palmeiras diz ter chegado ao seu limite, diz que não pode pagar aquilo que o Gustavo Gomes ganha. O último contrato, o contrato que está em vigência, garante ao Gustavo Gomes cerca de 1 milhão e 300 mil dólares por temporada. E esse dólar está fixado em R$4,50. O dólar subiu, chegou a bater mais de R$5,50. Em determinado momento desse ano chegou a bater R$6,00, já recuou, está na casa dos R$5,30. E uma das exigências do Gustavo Gomes para assinar esse novo contrato era de que o valor de R$4,50 do dólar fosse reajustado para algo na casa dos R$5,30. O Palmeiras concordou, mas não vai chegar ao valor que o Gustavo Gomes e seu empresário querem. Diante disso, já existe a preocupação no Palmeiras de que o Paraguai esteja arranjando motivos para ir à justiça tentando a rescisão do contrato. E o mais curioso dessa história toda é que o advogado do Gustavo Gomes é o Breno Tanuri, o mesmo advogado que defendeu o Albrex Nigata no caso Rony. E a situação se inverte, porque enquanto o Breno Tanuri defendia o Albrex Nigata, ele era vítima do Rony, que numa circunstância bem parecida deixou o time japonês para acertar com o Atlético Paranaense. Agora o Breno Tanuri está do outro lado defendendo o atleta que cogita a possibilidade de buscar a justiça para deixar o Palmeiras. Para fechar o vídeo, quero te atualizar sobre as últimas do Flamengo na busca por um substituto para Jorge Jesus. E a boa notícia para o torcedor rubro-negro é que não param de chover contatos de empresários do exterior oferecendo treinadores. Foram mais de 20 sugestões desde que o JJ tomou a decisão de trocar o Flamengo pelo Benfica. Alguns bem conhecidos, como o Jürgen Klisman, 55 anos de idade, técnico alemão que foi campeão como jogador na Copa do Mundo de 1990 e que a partir de 2004 assume a seleção alemã e recoloca a seleção nos trilhos. Ele em 2006 chega a ser terceiro colocado na Copa da Alemanha e em 2014, já distante da seleção, vê os alemães vencerem o título, aquele título na Copa do Brasil que todo mundo não consegue esquecer, principalmente por causa do 7 a 1. O Jürgen Klisman está desempregado desde fevereiro, quando deixou o Hertha Berlin, não foi um trabalho dos melhores, à frente do time alemão. Ele fez 10 jogos apenas e conseguiu somente 3 vitórias, acabou sendo demitido e está desempregado, gostaria de trabalhar no Flamengo. E essa informação da sugestão do Klisman foi divulgada pelo site Goal. É importante contar também que causou um bom impacto, pelo menos a primeira impressão dos dirigentes do Flamengo foi positiva em relação ao Klisman. Outro nome sugerido nas últimas horas de Javier Aguirre, técnico mexicano, esse um pouco mais velho, 61 anos de idade, várias seleções no currículo, treinou, por exemplo, a seleção do Japão e estava na atual temporada à frente do Leganês, time da primeira divisão espanhola. O time caiu para a segunda divisão, foi o 18º colocado, mas o Javier Aguirre até deixou uma boa impressão, ele assume o time na reta final da competição, nos últimos 5 jogos não perde, consegue na despedida do campeonato empatar com o Real Madrid, mas não consegue evitar o rebaixamento. Já está decidido que o Javier Aguirre não será o técnico do Leganês na próxima temporada, na segunda divisão, e ele também teve seu nome sugerido à diretoria rubro-negra. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Brás, segue empenhado na busca por um técnico português. Os nomes dos sonhos, o Marcos Silva e o Leonardo Jardim, esses dificilmente vão aceitar propostas do Flamengo, porque já foram contactados, já houve uma sondagem, mas os valores oferecidos pelo Flamengo, entre 2 milhões e 2 milhões e meio de euros, livres de impostos por temporada, estão bem abaixo daquilo que eles imaginam. Os dois, a dupla portuguesa, tem a ideia de continuar trabalhando na Europa, e está aguardando por propostas de times de lá. A partir daí surgiram outros nomes, como por exemplo o do Carlos Carvalhal, tem também o Domenech, que durante 10 anos foi o auxiliar técnico do Guardiola, e quero te contar que a partir dessa quarta-feira, começa a valer o prazo que o Marcos Brás me deu, por telefone no último sábado, ele garantiu que até quarta-feira o Flamengo não anunciaria um novo técnico. Então, a partir dessa quarta-feira, começa a valer o prazo, dá pra entender que a partir de agora, depois de estudar melhor o mercado, depois de entender melhor as condições, e aquele que vai causar menos impacto, dentro do elenco, o Flamengo deve começar a direcionar a sua busca, até porque o Campeonato Brasileiro já nem está tão distante assim. O Flamengo tem estreia marcada no Campeonato Brasileiro, para 9 de agosto. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Queria que vocês usassem um espaço para comentários, para deixar opinião a respeito desses nomes que eu comentei para técnicos do Flamengo. Deixe também seus papitos, sugestões, dúvidas, enfim. Ah, queria pedir para você também que curtiu o vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, e de acionar o sininho, sempre fazendo a lembrança de que você pode virar membro do canal do Nicola e passar a ter uma série de vantagens, como, por exemplo, estar nas lives exclusivas que acontecem sempre aos domingos. Beleza? A gente se vê de tarde. Tchau, tchau!